Música Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão dessa semana é um especial de fim de ano. E a TV Assembleia está atenta a esses especiais. Estamos aqui no solo sagrado do futebol potiguar, no querido Juvenal Lamartine, no nosso JL. E vamos contar a história do JL, as grandes partidas e infelizmente como se encontra hoje o JL. Mas nosso programa é sem delongas, vou apresentar nosso time, que é imbatível. Nem a seleção brasileira de título dá nesse time aqui. A gente ganha de goleada. Temos ele, o nosso querido Gomes de Mello, figuraço aqui, vai falar sobre o Juvenal. E eu digo a vocês, o Rio Grande do Norte é tão perfeito, o Super Helio, que a história não é aquela coisa abstrata que a gente lê e parece aquela coisa longínquia. A história a gente pega, abraça e aperta a mão. Está aqui Otávio Lamartine, o bisneto do homem, o homem do estádio. Temos aqui o doutor Carlos Gugel, americano de quatro costados, que bateu bola aqui, disse que fez gol melhor do que Pelé. Vamos ouvir essas histórias. Otávio Lamartine, o Tarcísio Mello, nosso companheiro lá de Caicó, empresário de sucesso, que vai contar sua história. Parece que ele tem um apelido. Vaca velha. Homem, pelo amor de Deus. Apelido carinhoso. Carinhoso. Old call. Jair, que está aqui sempre prestigiando. Obrigado pela presença. E ele, o embaixador do Flamengo em Terras Potiguárias. Cid Montenegro, abecedista, doente. Doente não, sadio. E hoje, todo bonitão com esse óculos escuro. A gente é todo mesmo. E agora, meu amigo, o Super Helio, o homem das nossas jornadas esportivas, que todo mundo curtia, vibrava. E ele vai contar esses gols, futebol, os lances polêmicos, o dia a dia do futebol aqui no nosso querido Jotelli. Super Helio, obrigado pela presença, viu? Prazer é meu estar com vocês. Dê logo um aperitivo para a gente aí. Aqui foi o palco inicial do futebol do Rio Grande do Norte. Foi aqui que o futebol do Rio Grande do Norte começou a se destacar. Campeão do Nordeste. Temos aqui Alianza de Lima, Seleção Carioca com Pinga, Sabará. Enfim, outros grandes acontecimentos, não é? O Botafogo de Paulo César Caju, Vasco de Sabará, de Delen, Dess Esteves do Bangu. Enfim, aqui passaram grandes jogadores. Vocês estão vendo o programa como vai ser. Aqui é o velho Juvenal Lamartini. E a gente vai torcer para ele voltar. Não tenho dúvida, é. Na verdade? Isso aqui é novo. Mas, meus amigos, vamos agora encarar aqui o programa. Ele aqui, Gomes de Mello. Ô, Gomes, o que é que você tem a dizer aqui sobre esse solo sagrado do nosso futebol? Como é que isso surgiu? Foi o primeiro estádio? O Juvenal, que foi um governo... Presta atenção. O Juvenal Lamartini só governou dois anos e meio. Fez estádio, aeroclube, pontes, estrada. Foi o cão chupando manga. E como surgiu esse estádio, Gomes? O estádio Juvenal Lamartini surgiu pela carência que Natal não tinha um campo de futebol. Aconteciam umas peladas lá na Praça Cívica. E o governador resolveu, então, em 12 de outubro de 1928, inaugurar, na época, essa obra-prima. Rapaz, não fale não. A gente tem um estádio desse em 28, acho que era a melhor praça do Nordeste. Na época, só que ele, ao longo do tempo, ele foi sendo reformado. Por exemplo, aquelas que bancada lá, ela foi construída já depois do governo de Aloysio Alves. Mas não chegue, não corra muito não, vamos ficar mais pra trás. Essa aqui era a arquibancada original. Essa aqui é a bancada. Aquela que tem a foto, viu, Marinei? A foto bonita. É, essa foto aqui. Essa escada é original. Esse parapeito aí, tudo. É, parapeito, exatamente. Então, ali em cima, tinha uma arquibancada. Coberta. Coberta. Veja lá, arquibancada coberta. E tinha a tribuna de honra, inclusive, onde os locutores, na época... A super-héreo ficava lá em cima? Ali começou com... Acima da tribuna de honra. É, acima da tribuna de honra. Ali ficava Luiz Menezes. Depois vieram os outros. A Mauri Dantas. Hein? A Mauri Dantas. A Mauri Dantas. E depois veio aquele menino de Maceió, o Haroldo Miranda e depois Ivan Lima. Ivan Lima passou por aqui. Passou por aqui também. O grande Ivan Lima de Pernambucano lá, né? Me diga uma coisa. Qual foi o primeiro jogo aqui, Gomes? Olha, Augusto, eu lhe confesso que eu não me... Mas eu sei. Você sabe? Diga porque eu não me recordo, mano. ABC 5 a 2. Cabo Brato 2. Lá da Paraíba. Cabo Brato 2. Exato. Foi ABC e Cabo Brato. Primeiro gol aqui foi de... Toré, não. Como é o meu nomezinho. Tem um apelidiozinho assim. Tu tem lá, mano. Depois tu bota aí o primeiro gol. É, poré. E do ABC. E depois por aqui passaram alguns times internacionais, né? Que vinham, alguns navios vinham pra cá e depois veio o Esporte de Recife, veio o Santa Cruz, o Botafogo da Paraíba, o Campinense e por aí vai. Quer dizer, um estádio, falando sério, turma, um estádio desse em 1928. Rapaz, isso é que vale, é muito maior representativo de que a Arena das Dunas hoje. Com certeza. Tem 28 um campo desse, cara? Nesse local aqui? Augusto, pra você ter ideia, meu avô morava lá na Rio Branco, vizinho de hoje ao Banco Santander. Eu com meu irmão, dois lisos, a gente pegava uma escada, botava... Não vale comprometer, isso vai ao ar, mano. Não vale se comprometer, não, rapaz. Você já está queimado com o padre, negócio do cabaré de Maria Boa. E vai agora. A gente botava uma escada e vinha assistir o jogo aqui porque a mangueira já estava lotada, Augusto. Era mesmo? A mangueira era lotada. Pergunta a Veraldo Lopes, você não ficava na mangueira também? Mas, homem, rapaz. Esse gome é corajoso, eu não tenho coragem de dizer isso lá, não. Eu não tenho, não. Mas entenda, a verdade tem que ser dita, né? Gome, vou dar uma rodada aqui. Logo. Meus amigos, como eu já disse anteriormente, o Rio Grande do Norte é tão perfeito que a história aqui não é aquela coisa longínqua. Lá fora, abstrata, a história aqui é concreta. A gente pega, abraça e escuta. Estou falando aqui do Otávio Lamartini, bisneto do homem, o homem do Juvenal Lamartini. Querido Otávio, o que é que você lembra, o que você podia nos falar aqui sobre o Juvenal, sobre o campo, sobre a família? As coisas do velho Juvenal, como a família carinhosamente o chamava, não é isso? É isso mesmo. O meu ex-avô, apesar de eu com um pouco, com três anos de idade, ele veio a falecer. E eu cheguei a conhecer, mas com três anos a gente não tem a memória da pessoa mais. Isso é lógico e evidente, né? Então, muita coisa da história da família, uns foram passando para os outros, chegou até a minha pessoa, algumas informações sobre a vida de Juvenal, sobre o estádio, sobre também o aeroclube e alguns feitos do Juvenal na época de governo, que foram dois anos e meio, aproximadamente. Pouco, mas o cara fez muito. Aproximadamente. Então, após o Juvenal ter saído do país, ele foi morar na França e o meu avô ficou um representante da família. O avô Otávio Lamartine. O Otávio Lamartine. E com pouco tempo, em 1933, se eu não estou enganado, foi assassinado na cidade de Acari, Rio Grande do Norte, na fazenda Ingá. Certo? Depois os outros familiares, os irmãos, ficaram tomando conta da família e tomando conta dos bens e tudo. Mas sempre contando as histórias, passando, além de ter livros, viu? O tio Oswaldo escreveu muitos livros sobre a família, sobre tudo. E o Peri Lamartine também, que é primo nosso, parente nosso, que faleceu há pouco tempo, contava muita história. Então, uma das histórias que eu quero deixar aqui registrado, eu não posso dizer a você se tem documentos, viu? Porque a gente está num programa de televisão, é uma coisa muito séria. Mas, de ouvir dizer, através de Peri, ele me informou que esse estádio, tanto o estádio como o Aeroclube, não poderia ser vendido do jeito que estão querendo fazer atualmente. Porque o Jornal Lamartine, na época, quando ele doou esse terreno para fazer essa praça de esporte, que foi a primeira do Rio Grande do Norte, oficialmente, né? Porque em outra cidade tinha campo de várzea, que não era como isso aqui, né? Então, ele fez um documento dizendo que não poderia ser feito qualquer negócio nessa área e também na do Aeroclube. E hoje estão querendo fazer isso. E a família está insatisfeita com isso. E outra coisa que eu queria dizer a vocês, porque foi feito um estudo que esse estádio aqui não poderia voltar a ser o que era um estádio. Problema de acessibilidade, problema de estacionamento, porque a área todinha não tem condições de fazer. Eu até concordo, mas existe muita gente, muitos arquitetos aí, que tem outras ideias subterrâneos. Como eu falei ontem com um arquiteto chamado Essam Elali, ele me disse que participou de uma entrevista e falou sobre isso. Mas não é só isso. Eu fiquei pensando, se você vai na França, você vai visitar o Louvre, você não chega lá na entrada, não. Você deixa o carro longe. Se você vai visitar em Fátima, você deixa o carro longe também. Você não é obrigado a chegar até o lugar, não. Deixar um estádio desse, que tem muito time de futebol, que não pode jogar no outro. O Santa Cruz treinando aqui agora mesmo, viu? Como é que um time pequeno vai ter condições de treinar naquele estádio, que é muito dinheiro. Podia chegar, organizar esse estádio, que não é esse dinheiro todo, e organizar para os times menores, para a prática de bom futebol. A gente nem combinou, não sei a opinião dos outros aqui, mas a minha opinião é essa aqui. Isso aqui tem que voltar a ser estádio de futebol. Mas, doutor, aproveitando o ensejo, inclusive, como é que vai se manter a segunda divisão? Aqui. Precisa esse campo aqui, pelo menos, para manter a segunda divisão. Tem que voltar a ser futebol. Mas o que eu estou falando é o seguinte, porque o pessoal da prefeitura, que aprova os projetos, ele não quer fazer por causa da acessibilidade. Mas o que eu estou dizendo a vocês, existem maneiras. Não é obrigado você vir com o seu carro e entrar, ficar até perto da trava do gol, não. Não é obrigado, acabou-se isso. Hoje, a gente tem muita maneira de chegar nos lugares, que não precisa o carro chegar até lá, não. Porque a gente, quantas pessoas não estão estudando aí, para o transporte público... Para agir a solução. Solução para não ter que sair de carro de casa e tudo, problema de financeiro, um problema de estacionamento e tudo. Não é por causa disso que não vão deixar de reconstruir o estádio JL. E nem, tampouco, entregar, botar o estádio e o aeroclube, para ficar em outras funções. Que isso foi pedido para não ser feito isso. Perfeito. E, amigo, eu quero agradecer a você também a oportunidade de a gente falar sobre isso. A gente vai falar mais sobre essa história. Isso aqui chama-se Otávio Lamartini. O avô dele teve um episódio, um incidente horrível, naquelas políticas dos anos 30, não é verdade? Mas, está aqui ele contando a história agora. Eu que agradeço aqui, como dizem, carne e osso, pegaram a história do Rio Grande do Norte ao vivo. E vamos dar uma palavrinha agora, Otávio, com o nosso doutor Carlos Gugel. Americana, que bom. Prazer. Que bateu bola aqui. A gente vai entrar agora na parte esportiva. A histórica, a familiar, agora na parte esportiva. Doutor Carlos, algumas suas palavras aqui sobre o Velho Juvenal, o nosso querido JL e suas façanhas. Qual nada. Agradecer primeiro a você essa oportunidade. Na verdade, eu fui um humilde ralfe esquerdo. Rapaz, eu fui do keeper. Não se lembra desse termo, né? Ralf esquerdo. É, é, ralfe esquerdo. Centro é forço, centro é ralfe. Mas não na área profissional. Nós, isso aqui foi o palco das grandes apoteoses dos Jogos Olímpicos Universitários. Escolares também. Escolares também. E eu jogava pela minha faculdade, pela faculdade de orontologia. Mas, é, o fato, um registro em que eu apareço numa situação muito interessante ou engraçada, ou poderia ter sido até certo ponto, é, com um final não muito feliz, era o fato que eu queria relatar aqui, sem dizer nomes, é claro. Claro, preserve aí. Depois a gente diz aqui, eu digo tudinho. Não, mas na verdade, é, Jogos Olímpicos Universitários, nos idos de 60, 61, é, aqui não vale cálculo de idade. E, então, é, nós, nós começávamos o desfile, é, ali na rua Jundiaí, e a apoteose era aqui no Juvenola Martini, que era o encerramento do desfile e a abertura dos Jogos. Eu, é, tive a ideia de fazer o primeiro desfile olímpico aqui em Natal, usando bandeiras. Ah. Foi a primeira, a primeira faculdade que desfilou com bandeiras. Foi a odontologia. E isso nos deu, inclusive, o primeiro lugar no desfile. Ocorre que uma outra faculdade soube disso e foi ao Colégio da Conceição, porque descobriu que lá tinha umas 10 ou 15 bandeiras e ia, é, ia descaracterizar o meu ineditismo da minha faculdade. E eu soube disso. Então, na véspera, eu soube... O homem, cuidado, é o que vai falar. Não, vou devagar, de agora adiante eu vou devagar. Então, eu soube que eles tinham conseguido essas bandeiras e eu, na véspera, fui ao Colégio da Conceição e me apresentei como o emissário daquela faculdade que vinha buscar as bandeiras. E eles, então, me entregaram as bandeiras. Não foi você, não. Foi uma pessoa. Não foi você, não. Não, não foi eu, não. Foi alguém. Alguém. Baixinho, mas é porque a minha característica, aí é que foi o perigo. Entrega na hora, né? É, eles lá souberam... Bom, eles não destilaram com bandeira. Nós tiramos o primeiro lugar e eu fui informado que eu me preparasse para correr. É, corra. Porque quando terminasse aqui o destino, todo mundo aqui nessa posição, eles iam me pegar. Mas eles não sabiam que o meu vice-presidente, José Crispim, tinha 1,85m de altura e a envergadura dele dava quase 2m. E o meu secretário, que era Francisco Renato de Sá e Benevides Filho, tinha 1,95m e com a mesma envergadura. Então, eu os trouxe para cima de mim. Quando houve o encerramento, que eles olharam a situação, acharam melhor dar só um tchau e nós ganhamos. Essas bandeiras ficaram onde depois? Devolver, seu... Não, eu devolvi. As bandeiras ficaram quietas lá em casa, até o término do... No dia seguinte, a Olimpíada, eu entreguei a do colégio da Conceição e depois distribuí. O pai voltou a reinar. Me diga uma coisa. Você, como Ralf Esquerdo, seu time fez gol nessa barra, naquela? Rapaz, fizemos nas duas. Se você tivesse Ralf Esquerdo, estava aqui, né? Lá, lá, exatamente. Aqui, nesse clube, aqui. Nesse ponto, exatamente, mais ou menos aqui. Depois de 80 anos, ele volta ao meu lugar, né? Não espalha, não espalha. Olha, aí pronto, então, a faculdade de odontologia, nós fomos tetracampeões olímpicos. Quatro anos seguindo. Então, pronto, quer dizer, gol de um lado, do outro. Só que eu ficava restrito aqui, a minha lateral esquerda, no caso, o Ralf Esquerdo. Naquela época, o lateral esquerdo era só daqui, do meio campo, não avançava, não, né? Agora, modéstia à parte, eu tinha essa impressão e levava chamadas do técnico exatamente por isso. Porque eu adiantava, aí o cara, sai daí, rapaz. Quem era o técnico, não lembra? Rapaz, naquela época, normalmente... Pode mandar um abraço para ele. Não, os técnicos eram pessoas que ajudavam nos times de cima, dos profissionais. Eu não me lembro assim... Dava um alô, né? Dava um alô para ele e tal. Então, eu agradeço a eles, porque realmente nós fomos quatro anos consecutivos campeões olímpicos de futebol. Que coisa boa, né? Quer fazer uma homenagem a alguém, alguma coisa, referência a mais? Não, né? Não, eu acho que a referência seria, no caso, ao Juvenola... Você está na tese de Otávio. Exatamente. O que você acha que a gente vai fazer com isso aqui? A referência seria, logicamente, a Juvenola Martini, a esse pessoal que se preocupa com as coisas importantes da vida, que é a tradição pura, a tradição que merece. E, com relação a se desvencilhar, com relação a acabar com essa ideia, com esse material histórico que é o Juvenola Martini, é realmente um crime. E eu sou a favor, completamente, com os meus antecessores, que isso aqui continue, continue, não só do ponto de vista histórico, mas pelo elemento positivo de trabalho e de necessidade para o Estado do Rio Grande do Norte. Histórico é bom, mas tem que ser utilizado. Utilizado. Isso é um canalismo, essa ideia que pretendem fazer. Mas eu tenho fé em Deus que ela não acontecerá. A expressão. Isso, obrigado, doutor Carlos. Eu é quem agradeço. Vamos agora dar uma palavrinha aqui com o nosso empresário, lá das bandas do Ciridó, um homem que, além de hotel, também tem... Você, como é que está? Como é que está o futebol por lá? Está tudo bem, o nosso futebol. Estou vindo aqui, coincidentemente, nós estamos nos encontrando aqui porque eu estou trazendo um sobrinho da minha mulher, um jovem... O nome do jogador? Caiã, um centroavante que está despontando no futebol caigoense. Só para lhe apresentar? Se você for com a camisa vermelha, se você for com a preta, eu não botava, não. Se você for com a camisa vermelha, pode vir. E com certeza a gente vai também fazer teste no América. O Mourinho já convidou. Esse rapaz, faça isso, não. Valeu, meu irmão. Sucesso para você, viu? Obrigado. E eu estou aqui nessa incumbência de dar uma ajuda a esse afilhado meu, para que ele não fique perdido em Caicó, com o futebol brilhante que ele exerce, tenho certeza. Que aqui ele vai ser aprovado na categoria do futebol do Santa Cruz. Nós nos conhecemos nos bares dos Coruas, faz um bocado de tempo lá em Caicó, não foi? Exato. Com o Lacava, o Lacava do Detran. Aquilo é um nó cego, viu? Já me apresentou a você, estou lhe apresentando aqui o amigo Vaca Velha. Um abraço, Lacava. Não vai o ar não, mas Lacava é um nó cego. É verdade. Mas eu aqui, quero representar aqui, fazer uma pequena deferência, a meu querido amigo, saudoso, doutor Abílio Medeiros. Grande registro. Doutor Abílio Medeiros, eu tive o prazer de, na década de 70, por volta de 75, morar na casa dele aqui em Areia Preta. E eu sei um episódio que, na década de 30, quando ele foi jogador de futebol, jogou pela América, ele deu um chute aqui que essa bola foi cair na Hermes da Fonseca. E ficou conhecido como o jogador do chute mais forte. Foi doutor Abílio Medeiros. Só amicício dos filhos dele, meu compadre Marcelo, meu amigo Márcio, doutor Marne e demais amigos, filhos de doutor Abílio. A gente não pode ser ingrato, tem que fazer esse registro. É verdade. Doutor Abílio, eu acho que foi o maior americano de todos os tempos. E quero também aqui registrar que esse estádio não pode morrer, porque na primeira metade do século XX, o maior governador do estádio foi o saudoso doutor Juvenal Lamartinho de Faria. Bisavô aqui de meu amigo Otávio. Quero fazer esse registro. Esse registro são perfeitos, viu? Parabéns, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, digo eu, pela... Um abraço à minha caicója, o curutu, todo o ciridó. Muito obrigado pela oportunidade. Jair, está por aqui. Alguma referência aqui? Você bateu bola aqui, Jair? Augusto, na verdade, em 1959, eu iniciei batendo uma bola. Olha, não foi, não iniciei. Me pegaram na igreja, Nossa Senhora Aparecida, no Rio de Janeiro, em Nilópolis, né? Nós tínhamos uma vizinha que era irmã de Bellini. E a irmã de Bellini, me viu batendo... O irmão de Bellini, aliás, o Bellini, irmão dessa vizinha nossa, me viu batendo bola lá na igreja, né? Fazer parte da seleção. E aí, eu joguei no Infantil do Vasco da Gama, de 59 a 1963. Quer dizer, papai, em 64, ele já tinha recebido o convite para vir para a Datal, porque ela era militar. E aí, eu vim, né? Tive que vir, porque papai me ofereceram lá, tudo. Quando eu teria assistência médica, odontológica, jurídica, se precisasse, entendeu? Escola, tudo para ficar no Infantil do Vasco da Gama, inclusive. Eu tinha como... Como é que você veio bater aqui? Justamente porque papai, como militar, aquela ideia de família... É família e não tem esse negócio, não. Família tem que permanecer, né? E eu, garoto com meus 12 anos de idade... Chegou aqui? Entendendo? É, mas não vim para o Juvenal, porque eu perdi o Elan pelo futebol e sempre gostei de futebol ou de esporte e passei a praticar as marciais. Mas pegando o seu bicho aqui, para o seu depoimento... Agora, eu quero dizer, com relação ao campo Juvenal Lamartini, entendeu? Isso, na verdade, é um crime que estão fazendo. Como eu já disse em alguns depoimentos meus neste programa, né? E agradeço a você e a TV Assembleia, essa bela equipe que nos dá, né? Essa condição de externarmos aquilo que pensamos, entendeu? Que o que estão fazendo aqui com o Juvenal Lamartini é um verdadeiro crime. Para se dar certo, mais uma vez estão chutando no traseiro da história... Você que está aí sentado na TV, participe dessa luta... Mais uma vez estão chutando no traseiro da história. Quando isso aqui poderia ser reformulado e trazer os times de base, essa gurizada que precisa de apoio, entendeu? Olha aí, está certo? O nosso amigo Tarcísio está trazendo um menino que precisa de oportunidade, entendeu? E essa praça aqui pode ser muito bem restaurada e voltar à tona, né? Lançando aí para o futebol até do mundo, entendeu? Verdadeiros campeões. O registro de Jair aí... Vamos entrar agora em Cid e vamos deixar, Mara Inês... O grande super-hélio para o segundo tempo, não é verdade? Para a gente deixar... É hélio só com 30 minutos para a gente falar de futebol aqui... Não é verdade? Quase um meio tempo. Vamos falar com ele agora... Uma das figuras mais conhecidas de nossa cidade, carismático, desenrolado... Embaixador do Flamengo em Terras Potiguari... ABCDista, contribui muito... Vamos fazer também uma homenagem aqui ao nosso querido Marcelo Abdo... Não é verdade? Saudoso... Saudoso Marcelo... Grande abecedente diretor do clube... A família de Marcelo... É verdade... A nossa querida Andréa, um abraço... Um grande amigo Marcelo Abdo... Meu cliente lá do hotel... Não é verdade? Mas Cid, e você aqui? O que é que você pode nos acrescentar aqui antes que a gente chegar no super-hélio? Sobre a história do Juvenal... O seu menino aqui... Você morava aqui perto, parece, né? O portão abria com o time e você já estava aqui dentro... É verdade? Eu primeiro quero dizer que sou fã do seu programa e parabéns a todos e da TV Assembleia... Que pé que é fera! Esse pé ali, que hoje é de São Paulo Montenegro, era a casa do meu pai... Um menino diga isso não! E eu nasci em me cristo para ele mesmo, foi várias vezes... Eu joguei aqui pela escolinha do ABC, em 1978... Eu era o goleiro, o meio-campista era o Mário Emílio, que hoje é médico, filho de Mário Dourado... Arthur Cortez, que hoje é juiz... Plínio, Norman... O treinador era o professor Reginaldo... E também aqui... Você bateu bola aqui... Bateu aqui... 78, na escolinha do ABC... Você era o quê? Qual era o senhor? O goleiro... Ah, goleiro... Você falou goleiro... Goleiro parece que... Quando o cara é goleiro, parece que é o melhor, né? Tomar volta para goleiro, né? Mas eu menino aqui... Augusto... Aqui na bancada coberta... Eu vim com o meu pai, Manoel, o saudoso... O querido Manoel... O querido Manoel, que mora, inclusive, aqui... Que é funcionário aqui da Federação... Ele guardava a cadeira do meu pai... E o menino... Era uma cadeira cativa, realmente... Era, era... Aí era Painho... José Agobar Alves... José Anil Tissá... Bira Rocha... Meu amigo, só o alto escalão... Ives Bezerra... Entendeu? Agnello Alves... Entendeu? A turma de ABCD... Americanos tinham Leão das Ferreiras... Tinha... Tinha... Tinha nosso querido Leão... E também... Oswaldo Reis Aroca... Americano formado... Entre outros... E outra coisa também... É... Augusto... Eu me orgulho muito... E agradeço muito ao destino... Né... Que de forma natural... Independente... Fez com que... Eu pudesse fazer amizade... E conviver com aqueles que fizeram... E fazem a história do Brasil... Em diversos segmentos... Inclusive... No futebol... Então, para encerrar... Hélio Câmara... Que é o meu amigo há mais de 30 anos... E eu sou fã dele... Que foi... Que foi... Eu digo sem medo de errar... Com todo respeito aos demais... Foi o melhor... Narrador esportivo... Do rádio do Rio Grande do Norte... E um dos melhores do Brasil... Vamos bater palma para ele... Pega... Eu vou dar aqui... Um depoimento... Que eu tive a honra... De conviver com o Luiz Mendes... Que cobriu... 15 Copas do Mundo... E eu trouxe o Luiz Mendes a Natal... Com a Agnello Alves Filho... E foi uma jornada memorável... Na Rádio Cabo G... Ele e Hélio Câmara... Todo mundo se emocionou... Depois... Uma... Uma jornada... Lá no... 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 Luiz Mendes... O Austin Rodrigues... Gosto de falar com o fato... É como você diz... Não é nada abstrato não... O Austin Rodrigues... Entendeu... O Apolinho... Que cobriu várias Copas do Mundo... José Carlos Araújo... Gesso Canhota... Entendeu... Recentemente agora... Eu... É... Tive aqui na... Na... Jantei com o Galvão Bueno... Com o Júnior... Com o Arnaldo Sérgio Coelho... É... Mas o principal é o que eu conheço Augusto Paranhão... Uma salve de palmas para o Augusto Paranhão... É... Então quer dizer o seguinte... E eu vi... Eu... 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 Dei essa volta toda, Gomes... Para dizer... Que... É... Que eu vi... Eu vi... Dei eles todos... Dei eles falarem publicamente... O que é que Hélio Câmara... Com essa inteligência... Com esse vozeirão... Com esse conhecimento... Estava fazendo no Rio Grande do Norte... E não estava na Rádio Globo... Na Rádio Tupi... Eu disse... É porque a dona Lélia... Nunca quis sair de Natal... Essa... Essa é a diferença... E quem manda na gente é a mulher... E eu tive... Não tem um aqui que a mulher não manda... Augustão... Você já recebeu o Luizal... Está ali, viu... É verdade... É... Você já recebeu o Luizal... E... E outra coisa... E eu... E eu tive também... A felicidade... Lá no Rio de Janeiro... É... É... Era meu colega de conselho no Flamengo... Eu estava com... Então o que acontece... Eu estava com Flávio Costa... Estive com ele diversas vezes... Flávio Costa... Treinador da seleção brasileira de 50... Liguei para Hélio Câmara... Hélio Câmara... Fez uma entrevista com ele... De 40 minutos para a Rádio Cabo G... Foi... Foi um negócio fantástico... Foi um negócio fantástico... E também... Com... Com... O meu querido... Saudoso... Flávio Barroso... Filho de Ari Barroso... E Ari Barroso... Era um grande rubro negro... Radialista... Compostor... O melhor dia da história... Né... E aí... Augusto... Ele disse assim... Lá no Flamengo... Aí Márcio de Berga falou assim... É... Flávio... Toda a família Barroso é rubro negra... Né... Você... Mariúdo... Sua irmã... Seus filhos... Tem um vascaíno não? Tem não... Mas ele disse... Foi de forma democrática... Porque... Olha... Cada... Cada... Criança que nascia... Certo... Papai... Quando ele estava engateando... Ele botou cinco camisas... Para ele escolher... Todos escolheram do Flamengo... Agora... As cinco... Era do Flamengo... Meus amigos... Vamos encerrar agora... Esse primeiro tempo... Para entrar no segundo tempo... Com essa fera aqui... O Super Hélio... O homem que vai contar... O que já contou há muito tempo... Para todos nós... Coisa boa tê-lo aqui... Muito obrigado pela presença... Mas... Marinei... Eu estou pensando... A gente sentar ali na arquibancada... Um pouquinho... Né... Né... Super Hélio... Né... Então... Corta aí... Para o segundo tempo... Agora... Com ele... Super Hélio... Corta aí... Marinês... Meus amigos... O programa... Conversando com o Augusto Mano... Agora... No segundo tempo... Estamos aqui... Com essa turma... Esse time... Tratando do assunto... Do Juvenal Lamartine... O nosso querido... JL... E vamos entrar agora... Nas narrações esportivas... O homem que viveu aqui... A história... Que pegou... Que sentiu... Ele... O nosso querido... Super Hélio... Referência... Nacional... Dos cronistas esportivos... De tudo que move... Esse mundo do futebol... Mas... Sem delongas... Super Hélio... Que bom tê-lo aqui... Muito obrigado mesmo... E sabendo que você é... Gê... Ou do Coronel Celso Pinheiro... Aí que o negócio... Fica bom mesmo... Mas... Hélio... Sem delongas... Conte a sua história... Aqui no nosso Juvenal... Antes de mais nada... O prazer é meu... Estar ao seu lado... Na TV Assembleia... Que é um programa esportivo... Que mostra a história... Do Rio Grande do Norte... E a partir de 62... Quando eu vivenciei... O Juvenal Lamartine... Como? Pergunta o telespectador... Eu emprei no Rádio Potiguara... Em 62... Egresso de Parma Mirim... Trazido por Robert Val Pinheiro... Que me viu... Narrar um jogo no interior... No estádio... Tenente Luiz Gonzaga de Andrade... Em Parma Mirim... Ele perguntou... Você quer trabalhar comigo? Eu digo... Bom... E logo... Quatro dias depois... Eu peguei um clássico... O ABC e o Alicrim... Zero a zero... E o América estava ausente... Da primeira divisão do futebol do Rio Grande do Norte... Foi aquele período que passou afastado... Foi para a construção de sua série... Isso... Não é? E então eu vivenciei... Momentos maravilhosos aqui... Como? Pergunta o telespectador... Aqui jogaram... Grandes craques do futebol mundial... Mundial... Por aqui passaram... Perico Leão... Bailô... Pelé... Garrincha... No final de carreira... Trazido por... Por Joilson Santana... Do Alecrim... Para jogar na ponta direita do Alecrim... Você viu ele ali... Eu vi gordo... Obeso... Quer dizer... Apenas ganhando dinheiro... Porque naquela época... O profissional do Brasil... Ganhava no máximo... Oito mil cruzeiros... Hoje não... Um reserva ganha... Trezentos mil... Não é? Imaginemos... Um Garrincha... Hoje ganharia... Um, dois, três... Milhões de dólares... Ou de euros... A história... Não é? Nos mostrou isso... Mas naquela época... Era um embrião... Do futebol profissional... Que é hoje... O futebol brasileiro... Então por aqui... Eu transmiti jogos maravilhosos... ABC e América... Clássicos... De lutar esse estádio... Que era pequeno... A Luísio fez aquela arquibancada... Para três mil torcedores... Melhorou a iluminação... Que era uma iluminação fraquíssima... E então nós tivemos a oportunidade... De ver aqui... Antes mesmo de a Luísio... Construir a arquibancada... Um Fluminense... A seleção carioca... Que veio disputar o título de campeão... Do Brasil... Com o Rio Grande do Norte... Agora o telespectador pode dizer... Mas puxa... Campeão do Brasil... Sim... Havia esse encontro de seleções... Seleções... Estaduais... É... E então o Pernambuco havia desistido... E o Rio Grande do Norte ganhou de Alagoas... Sergipe... Paraíba... O time bom... E ganhou do Ceará também... Que era grande sensação... Ao ganhar do Ceará... Ele foi campeão do Nordeste... Aí os cariocas vieram jogar aqui... Com a seleção na base de... América e Bangu... E Vasco da Gama... Não levaram muito a sério não... Não levaram... Vieram aqui... Nós vamos ganhar de goleada... O Rio Grande do Norte já era campeão do Nordeste... Com o Pebrinho... Não é? Treinador... Nessa seleção jogava pinga também... Pinga... Era Vasco... América e Bangu... Manga que não é manga... Aquele do Botafogo... Outro manga... Que era do Santos... Joel e Darcy Farias... Zaga do Bangu... Amar um dentista do América... Russo do Vasco... E Altaí do Fluminense... Sabará do Vasco... Tudo aqui... E do Bangu... E pinga... E babá... Foi o menor ponta direita do mundo... Um jogador espetacular... Cearense... Só para você respirar um pouquinho... Presta atenção... Esse depoimento do Super Helio... Está contando a história que é aqui... Esse palco esportivo... Que a gente tem que resgatar... Isso foi só para você dar uma aliviada... E um título importantíssimo... Campeão do Nordeste... Não é? Quer dizer... Superando Pernambuco... Ceará... Alagoas... A Bahia não participou... Do Campeonato Brasileiro... Então... Nós somos campeões... Do Nordeste... Ao ganharmos no PV... De 1 a 0... Do Cearense... Ah, no Presidente Vargas... Gol de Cocó... Empatarmos aqui de 2 a 2... Cearense contrataram... Valter Vieira... Meia direita... Do interior de São Paulo... Para uma fortuna... Só para jogar essa partida... Ele fez dois gols... Mas nós empatamos aqui... E você narrando esse jogo... Não... Eu não narrava ainda... Eu tinha apenas 16 anos... Pirou... Fez um gol de pênalti... Ninguém quis bater um pênalti... Nessa barra aí... Nesse gol aqui... Racheirinho... Olha... Ninguém quis bater... Há dois a um para o Ceará... Ah, mas isso é história... É... Rio Grande do Norte... Se ele perdesse o pênalti... Claro que... Os Cearense seriam campeões do Nordeste... Aí Pirou... Pôs a bola... Que responsabilidade... É... E Pirou não era um exímio cobrador... Ele pôs a bola com a dignidade... Colocou lá no cantinho... Dois a dois... Então o Rio Grande do Norte... Foi campeão do Nordeste... Aí depois eu vim ver o Fluminense... De Castilho... Pinheiro... Castilho goleirão... É... É... Edson... Altaí... Romeu... Tele... Valdo... Jaburu... Escurinho... E a gente viu o Paulinho... Que era o maior labrão de bola... Que já era o maior labrão de bola... Aquele cara que rouba... Jogaram aqui... Três a um... Cheguei de quatro horas... O estado já estava cheio... Que era raro... Vim num clube do sul ao Rio Grande do Norte... Eles vieram aqui... Trazidos... Pelo menino falecido... Que era cronista... Na Rádio Nordeste... Que ele era Fluminense... Agora me escapa irmão... Aluísio Menezes... E neste jogo... Edmilson foi levado por Zezé Moreira... Direto para o titular do Fluminense... Ele bateu três forças... A intermediária... Castilho botou para escanteio... Quando terminou o jogo... O Zezé Moreira pôs o braço... Disse... Esse jogador vai comigo... Aí deu várias camisas ao ABC... Naquela época... E aí... Enganou... Não ganhava... Eles não pagavam... Não pagavam... Era só no papo... Tem um detalhe... É o seguinte... Quando o Edmilson saiu daqui... Estreou lá no Rio... No Rio São Paulo... Foi quatro dias depois... Quatro dias... Contra o Santos... Ele recebeu um conselho de tele... Ele disse... Meu filho... Você está vindo do Nordeste... Quando você entrar no estádio... Não olhe para o estádio... Vá de cabeça baixa... Quando você começar a jogar... Você levanta a cabeça... É... Edmilson era um leão... Era um leão... Quatro dias depois... Jogou contra o Santos de Pelé... Aquele famoso time do Santos... Não é? Imbatível... 2x2 no Pacaembu... É... E outra coisa... Lula... Que foi ponto esquerda... Do... Do... Do ferroviário de Joãozinho aqui... Foi para o... Esporte... Foi para o Fluminense... Chegou na seleção... Na seleção brasileira... Aquele super time do Inter... Né? Valdomiro... Claudio Miro... Lula... Ele jogava... Jogando aqui pelo ferroviário contra o ABC... Eu estava ali em cima... Aí tinha um diretor do Esporte Clube do Recife... Foi 4x1 para o ferroviário... 3 gols dele... Puxa vida... O cara saltou... O cara saltou... Dali... Caiu embaixo... Pulou o alambrado e agarrou ele... Você vai comigo para o Esporte do Recife... Aí ele disse... Rapaz... Isso é história... Eu vou para o Fluminense... Doutor Aluís me vendeu para o Fluminense... Ora... Ele era o representante do Fluminense... No Rio Grande do Norte... Não é? Mas Lula era espetacular... Driblador... Ele jogava futebol de salão... E jogava muito... Driblava bem... Então... Isso é um jogo... Jogos maravilhosos... Veio aqui o Botafogo... Com Paulo César... Ponto esquerda... Perdeu um pênalti para Erivan... Erivan pegou um pênalti de Paulo César... Caju... Paulo César Caju... Aqui... 2x0... Voltando um pouquinho atrás... A nossa seleção... Que disputou com a Carioca... Foi exatamente treinada... Perdeu um de 40... É... Perdeu um de 40... Carlos Magno era o preparador físico... A seleção corria barbaridade... É... Jogava... E o time jogava muito... Saquinho... Um dos maiores centroavantes que eu vi jogar... Olha... Eu estava... Nesse jogo eu não cheguei a amarrar... Eu estava ali... O final do Mauro... O Flamengo era louco para levá-lo... Eu estava no alambrado lá de lá... Ele gritou... Saquinho disse... Ah... Aí ele deu uma bola longa de 40 metros... Saquinho correu olhando... E a zaga dos cariocas... Era Joel e da Raci Faria... Ele matou no peito aqui... Todo mundo vendo... Aí debrou um... Debrou dois... Aí Altaí veio... Ele cortou Altaí e colocou no canto... A gente abriu uma contagem contra os cariocas... Esse estádio... O cara me pegou e jogou para cima... Nunca mais eu fui ali... Errado... Eu fiquei batendo... Eu digo... Vou mais para cá... O cara me jogava no chão... Foi... Mas aí Pinga fez três gols... Não é? Aí era Sabará... Era um time que tocava... Desce teve... Malandragem... Aí você foi testemunha desse... Desce apogeu do nosso futebol... Foi o apogeu... Eu vi o Aliança de Lima jogar... Com a base da seleção peruana... Com o Didi treinando... Que foi um... Foi o Brasil... Jogou em 70... Jogou ali... Perico Leão... Bailão... Bailão... Ele entrou... Olha... Isso é um... É Mike Tyson... É hoje em dia o caso... Ele está fora de... Ele era músculo... Não era gordura... Era músculo... Ele tinha assim... Um Mepri 80... Dessa largura... Ponta direita... É titulada... Bailão... Bailão... O gol que você narrou... Você estava ali... E sua majestade... O Rei Pelé aqui... Não foi? Foi... Aí tivemos o América e Santos... Presta atenção... América e Santos... Aqui... O Rei Pelé... Aí tinha um lateral... Chamado... Lateral direito... Um magrinho... Do América Futebol Clube... Aí Pelé... Tá um a um... Aí Jader... Deu um pênalti... Era batata... O lateral batata... Grande árbitro Jader... Faz tempo, né? Jader marcou o pênalti... Uns 44... Contra o América e de Natal... Olha... Um a um... Covardia do nada... É... Aí Batata... Não foi... Não, não é que naquela época... Era aqui não... Era o... Foi pênalti... Aí Jader... É uma penda... 44... Mas em que... E vai pra fatal... Aí foi pra ali... Aí Pelé foi a gacha... Nesse gol aqui... Gol... Este gol aqui... Ele pôs a bola na marca fatal... Nos 11 metros, né? Do pênalti a linha de gol... São 11 metros... Né? Diferente de um FAO... 9 metros e 15... A gente vai encerrar o programa... Lá no gol, viu? É... Aí Pelé ajeitou a bola... E Batata... E depois me disse... Eu cheguei junto de Pelé... Porque a gente ganhava um bicho extra... Se ganhasse o Santos... Ou empatasse... Pelé... Vou ser um cara milionário... Vai precisar de fazer esse gol... Mas se houver o empate aqui... Eu vou ganhar um dinheirinho este... Ele disse... Faça isso não, Pelé... Então deixa pra outro dia... Que eu vou fazer o gol... Rapaz... Rapaz... Pelé não livrou a cara do América não... Aí bateu lá no ângulo direito... Varlindo era um goleiro... Que veio do Náutico do Recife emprestado... Ele fez só assim... Tuf... Deu um tapa na bola... Lá na gaveta... 2x1 pro Santos... E você... Gol... É aí eu... Devagar... Porque eu... Americano, né? É... Gol... Gol do Santos... Gol do Santos... Quem sabe que Pelé não pode errar... Calma, Varlindo... Calma, Varlindo... Aí ele... Agora os momentos mais sensacionais... Realmente... São coisas que você não pode... É... Eu olho para este estádio e me emociono... Porque aqui... Foi que eu comecei a minha carreira no rádio... 62... Não é? Aí 70 e pouco foi o nosso querido estádio... Veja só... Antigamente não existia aquela aqui bancada... Foi construída... Como as emissoras passaram a transmitir rádio... Transmitir os futebol... Aí fizeram uma cabine do outro lado também, né? E tinha alguns locutores que não gostavam por conta do sol... Era uma rádio só... A trairia era ali... As outras eram aqui... Era aqui... E só a trairia era ali... Era ali... E o pessoal reclamava do sol, né? É... E o bom é que a torcida do América Elite... Quando a gente ficava do outro lado... Olha os miseráveis do Frasquerão! É... Não é esse o Chimão Alamartim tem história... É uma pena... É uma pena... Eu conversava com o presidente... Na época, Nilson, da Federação... E ele me disse... Nós não encontramos o documento que o doutor... O Juvenal Alamartim deixou nos cartórios... Ou em algum cartório de Natal... Eu procurei em todos eles... Ninguém tinha esse documento... Que proibia... Foi Nilson... Mas agora há uns dois anos... Não, mas isso não vai acontecer... Isso aqui tem que voltar a ser campo... O presidente disse que encontrou... Encontrou no cartório... Não falou qual... Mas eu acho que não... Porque o governo do estado está reivindicando... Tomar isso aqui... Isso é uma fábula em dinheiro... Vale um dinheiraço... Mas é uma pena... Que não... Agora eles não podem fechar... Porque joga esportes amador aqui... Enquanto houver... Tá aí o Santa Cruz treinando aí... Jogos e treinos... Eles não poderão tomar... Mas o governo do estado disse que é dele... Ele vai tomar... Não, Robson... Robson não vai fazer... Zé, que é o da nossa TV... É o governador... Você é de convívio, governador... Que isso aqui é um paprimônio... Do futebol do Rio Grande do Norte... Perfeito... Pô, Helio... Você é de convívio... Na época em que houve uma interdição... No antigo Machadão... Os jogos eram realizados aqui... É, eram realizados aqui... Eram realizados aqui... Não é? O futebol do Rio Grande do Norte... Aí passamos para o Machadão... Do Machadão para a Arena das Dunas... Tem o campo do ABC... O América está fazendo o campo dele... Que é a alegação do governo... Que nós temos estádios demais... Já agora... E que poderia ser cedido o Juvenal... Mas o Juvenal é para esporte de amador... Que o América não vai ceder só para amadores... O ABC também não, não é? E então... É preservarmos o velho e querido Juvenal Lamartino... E eu vi um projeto... Feito pela Federação Atual... Desse estádio aqui... Ficou a coisa mais linda... Peça a Zé Vanildo... Dá para jogar até os clubes da primeira divisão de profissionais... Claro... Os jogos memórias... Uma série B... Uma série C... Tranquilamente... O projeto na íntegra é belíssimo... Tive oportunidade... É Vanildo Mostrov... Vou fazer duas perguntas a você... Não vale... Eu sou magistrado do Rei Pelé... Qual foi o maior jogador que você viu... Pessoal... Não pela televisão... Pessoalmente... E também... Não vale Lélio Câmara... Qual foi o maior narrador... Da história do Rádio Brasileiro... Não vale o Silvio Pelé... Nem Pelé... Inicialmente... O maior jogador... Que eu vi jogar fora Pelé... Porque aí... Aqui... Foi Alberi... A sua chegada a Natal... Vindo do Santa Cruz de Zível... Alberi marcou época... Foi bola de prata... Foi... O ABC disputando... Veja só... Em 1972... Ficou com Ademir... Com outros grandes... Ademir da guia... Outros grandes jogadores... Paulo César... Alberi fez partidas monumentais... Ele começou aqui... No Juvenal Lamartine Alberi... Com 22 anos... Bate de direita... De esquerda... Agora ele... Jogando fora de Natal... Ele já não era o mesmo Alberi... Do Juvenal Lamartine... É, né... Ou do estádio Machadão... Ele não... Não repetia... Não é... Por isso que ele talvez... Não haja ficado como titular do Santa Cruz... Tinha... Miro Baldo... Teobaldo... Sérgio Pano... Naquela época... Sérgio Pano... Miro Baldo... Acabou cedo... Não foi o futebol dele? Foi... Acabou... O Super Ed... Deixa isso aí... O melhor narrador... Um por vez... Um narrador... O narrador é ele, rapaz... Não, mas não vale ele... Estou dizendo para ele... No estilo lento... Né... Estilo lento... Cada um tem uma cara... Cadenceado... É... Jorge Cury... E rápido Osmar Santos... Não é... Pimba na gorduchinha... Ripa na chulipa... E pimba na gorduchinha... Vai o Santos de Pereira... Vai a Coutinho... Coutinho gira... Vai meu garotinho... Na direita... Ele era... A Palme sabe tudo... A gente vai fazer... Daqui a pouco... Atenção aí... A gente vai se reunir ali... Jair vai ficar no gol... E Gomes vai fazer um pênalti... E você vai narrar... Tá certo, Valtar? Tá certo... Ele é Pelé... E o menino é Varlene... É... Vamos ensinar o encerramento ali... No pênalti... Ô Hélio... Respeitando a sua opinião... Mas... Eu que... Vivi isso aqui de menino... Tá entendendo? Pra mim... O maior jogador... Desse... Estádio... Juvenilão Martins... É o Jacaré... Foi não... Foi... Jorginho... Jorginho... Depois Alberi... Foi... Mas você só puxa a brasa pro seu tempo... Mas ele tinha que ser mesmo... É que ele... Você não é isento não... O seu depoimento não é isento... Vem depois... É... O Jorginho... Eu vi na seleção do Rio Grande do Norte... Jogou muito... Jorginho... Não é... Sileno... Eu vi os dois... Achou que foi Alberi... É... Jorginho era bom jogador... Mas Alberi era... Era... Estiloso... Elegante... Elegante... Batia de direita... Só num cabe... Se Alberi fosse um zinho e o cabeceador... Seria um jogador perfeito... Como Nino do Náutico... É... Exato... Nino... Nado, Pita... Nino e Lala... Que time... Marcou época no Timbu Pernambucano... Jogaram aqui? Jogaram aqui... Jogaram aqui... E o Náutico também trouxe aqui... Olha... Teve uma época em Recife... Tinha três grandes clubes... Náutico, Esporte Santa Cruz... Todos eles com super jogadores... Super jogadores... Super... Contratava lá fora... Tinha outros pernambucanos... Olha... O Náutico veio jogar aqui... Ave Maria... Vem com... Que maço... O Esporte... Luiz Marino... Marinho... Jorge de Castro... Mirim do Esporte... Que veio era do Vasco... Traçaia... Naninho... Gringo... Soca e gel... É... A gente guarda nas prateleiras a memória... Porque o futebol é a paixão... Não só do povo brasileiro... Mas do todo mundo... O futebol hoje é... Um esporte riquíssimo... É uma pena que muito dinheiro... Possa desvirtuá-lo... Possa desvirtuá-lo... Mas o futebol inventado... Voltando aqui... Super... Os universitários ingleses... É a coisa mais espetacular do mundo... Como era a convivência das torcidas nessa época... América, ABC... Era... 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 Era um pacífico... Era um sabias pacífico... Uma brincadeira... Como estou eu e Gomes aqui... É... O ABC ficava ali... Quando o Aloysio fez... Fez essa arquibancada... E o América era pouquinho... Era ali... Aqui era o Alicrim... E o resto ali era América... ABC misturado... Era misturado, né? É... Do América dizia... Fala Frasqueira da Geral... Você já imaginou o nome de... Nomes próprios que saiam dali? Era gostoso de ver... A galera curtia mesmo, né? Filho daquela... É... Os caras... Fala Frasqueira da Geral... Os caras... Fala Filho daquela... Era mesmo? Era... Era... A turma ria... Gaitadas Homéricas... A gente ali em cima na cabina... Era um negócio fora de série... Mas era um tempo romântico, né? Romântico, era... É um embrião do futebol profissional... Por isso que... Guarda na memória, não é? Futebol... Em que não... Esse negócio de máscara não existia... Hoje um atleta... Ganha... Em dois anos ele está milionário... Não é? Quer dizer... É um problema para o treinador... Não é? Se o treinador não escalar o cara desse... É... A melhor... Hoje o cara está falando... O time tal Palmeiras... Que é Thiago... Que é reserva do Cruzeiro... Que ganha 300 mil reais na reserva... Puxa... 300 mil na reserva... É um negócio sério... Antigamente, olha... Nilton Santos nunca viu 300 mil na frente dele... Não viu... Zizinho nunca viu... Danilo nunca viu... Naquela época era 15 mil cruzeiros... 15 mil cruzeiros... Pinga morreu pobre... Pinga hoje... Pinga fogo... Aquela turma todinha naquela época... Não tinha graça... Não tinha graça... Zizinho frequentava a casa dele no Rio de Janeiro... Precisamente em Miterói... Era classe média... Média... É... E foi... A seleção brasileira... Foi um dos maiores jogadores... Que o futebol brasileiro teve... É... E a fuga para a Europa era... Eu me lembro que... Era só para Portugal e Itália... Era... É... É varício... Que era do Flamengo... Do Madureiro... Ele veio para o Flamengo... O Flamengo vendeu para o Barcelona... Ele jogou Barcelona e Real Madrid os dois... É... Ele deu 10 milhões de dólares em menos de 4 anos... Superélio... Falta 10 minutos do programa... Eu estou pensando... A gente ir para aquele gol... Vamos lá... Let's go... A gente corta ou vai andando... Vamos aqui... Vamos cortar... Corta aí para a gente ir para o gol... Meus amigos... Estivemos agora aqui na marca do pênalti... O nosso gol aqui... Para... Hélio... Dar o seu acabamento do nosso programa... E a gente tem que estar ao vivo aqui... Pisando... Onde... A turma do nosso futebol pisou... E que voltará a pisar... A gente torce para que volte a ser... Um campo de futebol... Mas superélio... Está agora aqui com o nosso grupo... E o Timaço também... E o Timaço aqui... O Timaço... O Timaço... Foi daqui que o Pelé fez o gol... Exatamente aqui... Já vai recorrer... A costa apontou a marca fatal... América 1 a 1... 44 minutos do segundo tempo... Jader... Marcou o pênalti... Foi... Aí cercaram... O bicho do América... Ele disse... Calma... Pelé ajeitando a bola... Aí Pelé ajeitou... Aí o cara chegou aqui no vídeo... Aí Batata disse... Pelé... Olha... Se houver empate aí... Se você perder o pênalti... Eu vou ganhar mil reais... Não... Não tenho nada a ver com o problema de você... Eu vou fazer esse gol... Mas Pelé... Para lá menino... Para lá menino... Para lá menino... É o estilo de Pelé... É o estilo de Pelé... Vamos reinventar essa cena... Vamos pedir ao goleiro Cid para ir para lá... O árbitro Jaber Correa... Marca pênalti contra o América... Não é possível... 44 minutos... Pelé... Pelé ajeita a bola... O rei do futebol brasileiro... Otávio vai ensinar como fosse Pelé... Pelé ajeita a bola... Batata chega junto dele... Ajeita a bola aí... Ele... Calma garota... Afaste-se daí... Afaste-se daí... 44 minutos... Quem sabe... Quem sabe a bola não vai fora... 7 metros e 32... 2 e 44 de altura... Mas quem sabe... Que ele vai... Ele vai... Esperrar da bola... Tomando posição... Varlinto... Correu o papel... E gol... Varlinto no canto... A bola no outro... Pelé desempata... Uma apagada das luzes... É uma pena Natal... Uma pena Rio Grande do Norte... Rapaz... Isso é história... Rapaz... O que vocês estão vendo aqui... É história... Não é isso? Que coisa boa... É... Mas não vai fazer efeito sítio não... Que abriu... Posição Maranhão... Para a cobrança do pênalti... Correu para a bola... Disparou... Espa... O goleiro Peter... Maranhão... Pelé perdeu... Vamos agora... Gomes... Gomes Sances do Peru... Vai bater o pênalti... 11 metros... Lá vai Gomes... Cuidado com a distensão... Correu... Bateu... Depois... Vacavélia... Caicoense da gema... Põe a bola na marca fatal... Ele quer imitar o Rei Pelé... Ali está no gol... O goleiro Manga... Correu... Vacavélia... Bateu... Bolaço... Que é isso... Que coisa boa... Rapaz... Agora Dr. Carlos... Fica aí... Rapaz... Se você só pegasse o meu... Covardia... Doutor Carlos... Carlos Gurgel... Tamanho de babá... Correu para a bola... Pecanhoto... Beleza... Tanto direito... O goleiro foi... Displicitamente para ele... Meus amigos... O que a gente está fazendo... Para cá turma... É uma brincadeira... Graciosa... Brincadeira... Mas lembrando... Os bons tempos disso aqui... Eu acho que chegou o momento... Da gente... Tentar... Resgatar... Como disse Otávio... Disse Super Helio... Todo mundo aqui... Não deixar o Juvenal Lamarquini... Morrer... Quem plantou isso aqui... Deixou para a eternidade... É isso aí... Augusto... Eu queria fazer uma venda... Bem rapidinho... Rapidinho... Só tem um minuto... Eu queria que... Nós estivéssemos aqui... É... Que aparecesse normalmente... Um Juvenal Lamarquini... Né... Com a capacidade moral... E nos fazer... Entendeu... Revivermos a época... Na época... Em que... Nós podíamos ficarmos de janela aberta... Portas abertas... E dormirmos desse jeito... Porque nós não tínhamos ladrão... Só a minha bola que você pegou... Nós tínhamos um governante... Com o oral e pulso forte... Entendeu... Só para citar o nome... Não poderia... Não poderia deixar de registrar... Eu como abcdista... O... A memória... Né... De doutor Hernani Alves da Silveira... A única unanimidade natalense... Muito bem... Muito bem... Boa salva de pão... Para doutor Hernani... Meu mestre... Otávio... Obrigado aí... Pela família... Traduz a nosso apreço... E que nós estamos juntos... Nessa luta... Viu meu irmão... Agradeço a você... A oportunidade de falar... Mais uma vez... É... E na família... Em nome da família Martina... Agradeço... A você... O seu programa... E o pessoal... A equipe da TV Assembleia... A TV Assembleia... Muito obrigado... Eu que agradeço... Qualquer coisa... Estamos juntos... Estou à disposição... Valeu... Doutor Carlos... Como americano... Como coordenador... Do grupo Amigos do América... E seu fã... Esperemos que realmente... O grande arquiteto do universo... Traga de volta... As alegrias do general Martínio... Muito bem... Companheiro... Só agradecer a sua presença aqui... Um abraço ao nosso servidor... Me honrou muito... Esse convite... Feito... De sua pessoa... Para mim... Para participar desse programa... De grande audiência... No nosso estado... Transmitido pela TV Assembleia... Valeu... Muito obrigado... Ele agora... O padre Zé Mário... É... Para caçucar... O padre Zé Mário... Fica com o Gomes... Manda Gomes sempre levar... Umas 20 Avemaria... Para nós... Que Gomes está meio derrubado... Assim... O padre está lhe pegando... Obrigado... Viu meu irmão... Você sempre presente... Eu agradeço o convite... De estar aqui... Inclusive... Participando mais uma vez... Do programa... Conversando com o Augusto Maranhão... Realmente... De grande audiência... E... É a maior audiência... É Gomes... Onde eu chego... Cadê Gomes? Cadê Gomes? Isso... Estamos de volta... Com novos programas... Isso... Super L... Microfones... É seu... Foi um prazer enorme... Participar... Viu Maranhão... Do seu programa... Na TV Assembleia... Estou a seu inteiro dispor... E a luta... Pela preservação... Do Juvenal... Como estádio de futebol... Será uma luta... Contínua... Permanente... Não é... E a todos... Um... Feliz Ano Novo... Feliz Natal... Para cá turma... A todo mundo... Que gosta de futebol... Que alegria... De 4 bilhões... De seres humanos... Em todos os continentes... Do planeta Terra... Vamos... Vamos pegar... O... Zé Ivanildo... Para não deixar a peteca cair... Ele tem um projeto... Muito bom... É... Belíssimo... E vamos tentar... O projeto é belíssimo... Precisamos ver o Juvenal Amartino... Precisamos exatamente... Resgatar esse estádio... O Juvenal Amartino... Vai ser a nossa luta em 2017... Vamos desejar um Feliz Natal... Para todo mundo... Em conjunto... 1, 2, 3... Entra em grito... Hélio... Puxa aqui... Vamos lá... Feliz Natal aqui... Para o nosso telespectador... É... 1, 2, 3... Feliz Natal... Feliz Natal... Feliz Ano Novo... E vive ao Estádio Juvenal... Da TV Assembleia... Obrigado... Turma Marinês... A nossa equipe maravilhosa... Valeu... Turma... Foi muito bom... Foi de choro... Valeu... Maravilha... Muito bom... Despoi... Aso... Escrição... Esworkers... É... Feliz Natal... Obrigado.